Oi galerinha do YouTube, aqui é Maurício Taicimento, Amor do Brega Peço pra vocês deixar o seu like, seu joinha aí pra Maurício Taicimento Cantar aqui umas músicas maravilhosas pra vocês curtir essas músicas gostosas Mas antes de vocês curtir, não custa nada vocês deixar o likezinho de vocês Vai lá no sinozinho, ative o sinozinho e se inscreva lá no canal do Maurício Taicimento Maurício Taicimento, aí você deixa lá seu likezinho, não custa nada né Pronto, então vamos curtir as músicas que eu vou cantar agora pra vocês e o Brasil, ok? Vamos lá, ver como é que fica Essas músicas são de meu amigo Júlio Taicimento, ok? Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que fica, né? Vamos lá, ver como é que fica 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 Eu fui ao garimbo Eu fui ao garimbo Eu estava trabalhando, trabalhei com um café Quando ele me vai me conhecendo ali pra minha mulher Ela foi casada, foi somente no cabelo Bebo eu, bebo mesmo, eu potei pra beber Ah, com meus amigos, meu amor prazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer Eliane, Eliane, meu amor Eliane, eu te quero, meu amor Eliane, eu te peço pra você voltar A mão de alguém, eu sei, eu te perdoa Ah, com meus amigos, meu amor prazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer Eu estava trabalhando, trabalhei no café Ah, com meus amigos, meu amor prazer Ela foi casada, foi somente no cabelo Eu, com meus amigos, meu amor prazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer Uh, é só que eu vou fazer Ah, com meus amigos, meu amor prazer